Essa semana eu venho para debater alguns assuntos que são relacionados à questão da reabertura da economia. A gente sabe que a gente passou por uma quarentena um pouco tranquila, depois uma quarentena um pouco mais rígida, que a gente chama de lockdown, até tem vídeo sobre isso. E agora a gente está passando por uma reabertura do comércio e eu queria muito falar sobre isso. Eu até coloquei um vídeo lá, tirando onda, porque foi baseado numa conversa que eu tive com a minha mãe, que é o professor Abratio, conta a mãe em Abratio e tudo mais. Mas se a gente analisar o que é dito naquele vídeo é muito sério. Muita gente, eu escutei inclusive onde eu moro, que diz assim, por exemplo, liberaram a pandemia. Aí eu, não, a pandemia já está liberada faz tempo, é por isso que tem o vírus. Então liberaram para sair. E as pessoas estão entendendo que essa liberação para sair é uma liberação geral, que a gente pode ficar à vontade, fazer o que quiser e não vai ter problema algum. E a gente sabe que não é bem assim. Ou pelo menos as pessoas mais esclarecidas sabem que não é bem assim. Entretanto, as pessoas, elas parecem que querem negar a doença, como sempre, é uma coisa que eu venho debatendo muito com vocês, para que tudo volte ao normal. Como se, se a gente não falasse no assunto, tudo voltasse ao normal. Então, eu comecei a ver que algumas pessoas, elas estão realmente nesse estado de negação. Eu vejo no meu condomínio famílias saindo juntas, para ir no shopping. Eu até estranhei, eu até perguntei hoje, aqui em casa, tem liberado mais alguma coisa, não sei o que. Aí a gente conversando e disse, não, está liberado, parece que talvez vai liberar restaurante. Eu disse, nossa, então, meu Deus, vai ser uma coisa de louco, não é? E eu li uma coisa que eu achei muito séria. Foi, na verdade, o status de um professor amigo meu. E que foi, me marcou muito, que acho que define muito essas coisas que a gente está falando hoje. Que é o seguinte, a frase da qual eu me refiro, na verdade, um pensamento ao qual eu me refiro, é de um professor que colocou no status, um professor, um colega. E diz o seguinte, vou ler aqui. Quando me apeguei demais ao futuro, tive ansiedade. Quando me apeguei demais ao passado, tive depressão. Quando me apeguei demais ao presente, naufraguei em prazeres fúteis. E eu fiz uma profunda reflexão sobre essa questão, principalmente com relação aos prazeres fúteis. E é justamente o que a gente tem tido no nosso país, né? Eu fui dar uma olhada em vários jornais. Vocês vão ver enquanto eu estou falando com vocês, através de fotos, das manchetes. Então, durante a semana, eu fui resgatando essas fotos. Então, por exemplo, a Prefeitura de Campinas liberou para os shoppings abrirem. Uma semana depois, fechou. Prefeitura de Curitiba, cidade que tinha no Brasil inteiro o menor índice de coronavírus, liberou a abertura dos shoppings, fechou, porque os casos triplicaram. A Prefeitura de Florianópolis, também um dos exemplos no combate ao coronavírus, liberou para a abertura de shoppings e outros serviços, fechou, porque os casos triplicaram. A exemplo do que a gente está vendo agora nesse anúncio do jornal aqui, do Diário Pernambuco, que eu estou colocando, cedendo a pressão empresarial, o governo libera para a abertura dos shoppings. Abriu agora dia 22, né? Obviamente, pensão do São João, nas vendas e tudo mais. Sempre que eu falo isso, eu sempre peço. Alguém deve estar assistindo isso e deve estar dizendo, Mas, ora, precisa ter emprego, precisa que as pessoas vendam as coisas, precisa que as pessoas voltem a trabalhar. Então, esse discurso, ele está mais voltado para a questão do empresário. Lembre-se que uma loja com roupas dentro, sem funcionário e sem cliente, ela não funciona. Então, o que tem valor mesmo é a força de trabalho. Então, você tem que levar em conta aqui de tudo isso, porque tem tanto movimento para o retorno ao trabalho. Porque precisa que a mão de obra trabalhe. Obviamente, num país como o nosso, em que o emprego é muito difícil, mesmo antes da pandemia, agora, beira o patamar do impossível. E as pessoas estão cada vez mais se arriscando. Eu sempre falo, se você pode ficar em casa, fique. Mesmo que tenha liberado shoppings e tudo mais, fique em casa. Porque, certamente, eu antevejo uma nova onda do coronavírus, pautada em cima de tudo que eu analisei, de todos os artigos científicos, tá? Isso não é uma opinião pessoal. Isso é baseado, é pautado na literatura científica. Eu antevejo um retorno do coronavírus com mais força, por causa do relaxamento da quarentena. E isso é um problema muito grave, porque a gente precisa, ao contrário, conter a quarentena. Conter o coronavírus, né? Através da quarentena. Há muitos, vocês vão ver que os números deles começam a decair um pouco. E por que eles estão decaindo? Porque a gente fez lockdown. Então, a gente passou quase um mês de lockdown, com rodízio de veículo e tudo mais, e agora a gente vai colher os frutos. Só que aí, agora, a gente relaxa a quarentena. O que vai acontecer, a gente continua, vai, daqui a quinze dias, ter mais problema. Porque aí, esses números vão aparecer daqui a quinze dias, que é o tempo que o vírus leva para se desenvolver no organismo humano. Então, não enxergue que isso está sendo bom, não. Eu conheço uma pessoa que disse que vai viajar para São Paulo, agora, dia 28 de junho. E eu fiquei impressionada, porque São Paulo é o epicentro do coronavírus. Mas não está baixando? Você não viu nas notícias? Eu, sim, estava achando pelo motivo que eu expliquei a vocês. Então, esse ainda não é o melhor momento. Para isso, a gente teria que ter uma contaminação abaixo dos 14 mil casos. E a gente está com 43 mil casos. E isso só cresce. Então, o pessoal está diminuindo, está diminuindo o número de contágenos por dia. Não está diminuindo o número de pessoas que adquiriram o coronavírus, não. Então, antes a gente tinha, sei lá, 1.200, 1.300 casos por dia. Agora, a gente tem mil. Gente, são mil pessoas. 600 pessoas, 43 mil pessoas. Nós somos o segundo país com o maior número de casos. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, a gente está, sim, perdendo essa corrida aí com relação ao coronavírus. E essa questão da economia, ela tem uma relação muito forte nesse sentido. porque é forçado para as pessoas utilizarem. E isso vai dar uma impressão de que as pessoas podem sair das ruas e não tem nada de mais. Lógico que a gente precisa sair para comprar das coisas. Lógico que a gente quer sair porque a gente quer se divertir, quer viver. E é claro que todo mundo quer. Ninguém é diferente de ninguém. Mas as coisas relacionadas à saúde são mais importantes. Até porque no vídeo anterior, né, que eu falei sobre meio ambiente, consumismo, obsolescência programada, a gente viu que muita coisa é feita, é incutida na nossa mente para que a gente compre as coisas. Para que a gente adquira as coisas. Então, para manter o tipo de sistema que a gente criou. Então, será que é mesmo necessário você ir comprar sapatos hoje? Eu sempre me pergunto isso lá nos vídeos, porque eu vejo as sapatarias cheias. Então, eu vejo supermercados com as pessoas sem máscara. Eu vejo nas ruas as pessoas sem a máscara. Eu vejo fotos no jornal de multidões em ruas para comprar itens que não são essenciais. Certo? Para que eu comprar roupa de São João se você nem de casa sair? Entende que assim... É muito surreal para mim. É muito bizarro até. E eu me preocupo com essas questões, né? Porque eu fico pensando como seria isso se as pessoas tivessem mais consciência. São pessoas indo ao shopping observando vitrines de roupas, de sapatos. Então, aqui em Pernambuco tem uma quantidade muito grande de gente andando na rua lá mesmo, até sem comprar nada. Então, vou dar exemplo. Por exemplo, no Rio de Janeiro reabriram os shoppings e teve fila. Para quê? Engraçado que todo mundo tem um problema agora de boleto, né? Que não pode ser resolvido. Então, é incrível como você não pode resolver isso pela internet. Porque todos os problemas que eu tive, eu resolvi online. Mas as pessoas, elas estão utilizando isso para poder ir atrás. Eu sei que as coisas não estão fáceis e que a gente precisa de um emprego. O funcionário do shopping em trabalhar, eu entendo, ele precisa de um emprego. Mas as pessoas irem ao shopping comprar é que é um estranho. Porque elas não precisam estar indo a esses lugares. E isso incentiva. Além disso, também observei outra coisa. O aumento absurdo de preços. A especulação. Existe um termo que eu conheci, eu mesma conheci, que se chama ética por conveniência. Quando é conveniente, a gente fala de coronavírus. Quando é conveniente, a gente fala de meio ambiente. Porque acho que fica bonito, né? Fica bonito a gente ser ético. A gente falar, nossa, devemos proteger os animais. Mas você quer ter um cachorro de raça. Então, você quer um cachorro que tem uma espécie de marca. Você quer ir para um restaurante que tem uma marca. Então, ora, você não é o cara que é minimalista. Você não é o cara ético. Você não é o cara pela justiça. Então, por que você está fazendo isso? Então, quando é conveniente, você é ético. Quando não é, você não faz. Então, depende das suas adaptações. Isso não é ética. Ética é um são valores universais. Então, por que eu estou falando sobre ética e ética por conveniência? Porque eu vejo que as pessoas falam que todo mundo deve ficar em casa. Mas, ao mesmo tempo, estão vendo um monte de gente na rua. Então, é conveniente falar porque é bonito, né? Fica legal. Mas, você vai para a rua. Então, como assim? Ou é para ficar em casa ou é para ficar na rua. Então, essas coisas, elas devem ser levadas em conta, né? As pessoas, elas esquecem das coisas mais importantes. Como se não precisasse tomar cuidado com mais nada. E não é desse jeito que a gente deve levar as coisas, né? Então, eu espero que vocês reflitam bastante sobre isso. Porque eu vejo cada vez mais casos sobre essas questões. Por exemplo, eu vejo... Teve um caso de uma família em que elas... Lá no Mato Grosso, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo. No Mato Grosso. Em que as filhas tiveram que mudar de cidade. Por quê? A mãe e a avó das moças adquiriram coronavírus. Adquiriram por outros motivos. As meninas pegaram coronavírus, as três moças. E elas começaram a andar pela cidade. Ir para festas. Ir para restaurantes e tudo mais. E foi detectado que elas espalharam coronavírus na cidade. Elas são o paciente zero, digamos assim. E elas foram tão rechaçadas pela população da cidade. Porque elas não fizeram resguardo da quarentena. Que elas tiveram que mudar de cidade. Que as pessoas estavam maltratando as moças. Então, vocês veem. A ética foi por conveniência, né? Todo mundo foi para as festas, foi para os restaurantes. As festas delas estavam lotadas. Os restaurantes estavam cheios. Ninguém se preocupou. Mas no momento em que detectou-se que foram essas três moças que trouxeram coronavírus. Aí agora a ética voltou. Agora eu tenho pessoas que são rechaçadas. Mas ninguém rechaçou quando foi para as festas. Então, é isso que eu estou falando de ética por conveniência, né? Então, a gente deve pensar nisso. A gente, obviamente, precisa que a economia seja alavancada. Eu, pessoalmente, senti muito essa questão econômica. Não posso dizer. Houve uma queda significativa nos meus ganhos. E com acho que todo mundo. A gente teve que realmente rever os conceitos. A gente já tinha uma vida bastante diferenciada nesse aspecto. Mas isso, obviamente, veio para mudar ainda mais. E eu acho que todo mundo em casa tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nem todo mundo que está fazendo isso. Eu vejo as pessoas fazendo coisas que nem parece que têm problema econômico. Porque eu vejo pessoas comprando televisores, ar-condicionados. Eu vendo pessoas falando em trocar o carro, essas coisas. Então, isso não é um momento para fazer nada disso, para movimentar nada disso, né? Você deve fazer tudo com muita cautela. Mas, me parece que não, sei lá, não está... A pessoa não quer raciocinar sobre, né? O capitalismo, ele tem uma coisa muito interessante. Ele diz o tempo todo que a culpa é nossa. Não sei se vocês já perceberam. Se você não trabalha, você não prospera. Que basta você ter força de vontade e você consegue. É muito difícil uma pessoa que passa fome ter força de vontade, né? O auxílio emergencial, ele é muito bom porque ele veio para ajudar muita gente. Infelizmente, infelizmente, a gente já vendo aí na mídia muitos casos de pessoas recebendo indevidamente, né? Enquanto que pessoas que, de fato, necessitam, não estão recebendo. Isso é muito preocupante. E, para fechar tudo, ainda teve um negócio. O pessoal disse que, em junho, a gente ia começar a melhorar as coisas, em julho, né? Aí, de repente, eu me deparo com a notícia. A nuvem de poeira vem para o Brasil. Meu Deus! Aí, depois, outra notícia. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina em direção ao Brasil. Meu Deus! O que é que falta mais? Eu não quero nem perguntar, porque eu estou com medo, né? Então, vocês veem que sempre tem acontecido alguma coisa. 2020 realmente veio para, digamos assim, abalar as estruturas, né? Isso é uma coisa que a gente fica impressionada. Porque, meu Deus! Dá vontade. A gente tem até medo de perguntar o que é que mais falta, né? Então, lembrando que a gente sabe, pelos números, que a gente não estava pronto para flexibilização. Então, tem que levar isso em conta. Cuidado com essas questões dos preços abusivos. Não comprem produtos desnecessários. Não paguem preços altos. Porque se um item, por exemplo, era 300 reais antes da pandemia e hoje ele é 700, significa que se você pagar 700 e todo mundo pagar, ele nunca mais vai ser 300. Então, a gente não pode estar comprando itens que os preços estão exacerbados. Então, a gente deve esperar, deve levar isso em conta. Então, tome muito cuidado com essas questões, né? Eu sei que a gente está muito ávido porque a gente quer consumir, porque a gente tem uma cultura de consumismo no Brasil, mas a gente deve levar em conta também que ninguém consome nada se estiver doente. Então, é muito importante pensar nisso e refletir sobre esses temas, né? E, como sempre, eu peço para vocês comentarem a opinião de vocês sobre o que a gente falou hoje, né? E aí